Olá a todos vocês, bom gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou, pô professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. É só entrar no meu site ou em contato comigo, que você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Professor, vou aproveitar que eu estava conversando com você. Na minha Bíblia também, se atribui o livro de Jó, que o professor citou aí também, é atribuído a Moisés. Esse é o problema, mas nem Moisés pode ser. Porque o termo satanás, ele surge pós-cativeiro babilônico. O termo satanás, o vocábulo satanás. Até então não existia. Se você for pegar livros de crônicas, sobre qual outro aqui, já falo já, vocês entendem o raço, isso é assim, não é o mouse, funciona. Onde o seu crônico? Ah, não funciona. Vou pegar aqui para os senhores. Essa é a corrente mais utilizada. Primeira atestação, o vocábulo satanás, sai em 1 Crônicas 21. Que o livro de Crônicas também, escrito, pós-cativeiro babilônico. Aí você tem 1 Crônicas, aí, 2, a segunda atestação do vocábulo satanás, tem Jó com 6, Jó com 7, Jó com 8, Jó com 9, Jó 2, capítulo 25, primeiro, até o Jó com capítulo 25, sete. Como que eu vou atribuir esse registro a Moisés, se segundo a história, Moisés está antes do cativeiro babilônico? Antes do cativeiro babilônico. E o termo satanás surge pós-cativeiro babilônico, que vem pelos persas. Já desfiz a tese, que é Moisés quem escreveu. Entendeu? E digo mais. Ezequiel, se não me falha a memória, ainda que houvesse nela Daniel, não é, Jó? Deixa eu ver se é isso. É Ezequiel mesmo. Acho que é Ezequiel. É. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivessem no meu pé, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, que da sua justiça, livrariam apenas suas almas, diz o seu Deus. Aí você vê que Ezequiel vai citar o personagem, mas Ezequiel também está o quê? Está no período babilônico também. Babilônico. Eu sei que é comum atribuir a maioria das coisas a Moisés. O problema é saber quem foi esse Moisés. Quem? Quando eu trabalhar com vocês, quem escreveu o Pentateu? Está quase pronta já a matéria. Quem escreveu o Pentateu? Aí vocês vão ver. Um pouquinho sobre esse negócio de Moisés. Se escreveu, não escreveu. Aí nós vamos ver as teorias que existem concernente, como eu falei, as academias de pensadores, de escritores, de escribas, de corpistas, as escolas, do que pessoas únicas. Entende? Essa é a questão. Porque aí se você falar de Moisés, Moisés foi o quê? Segunda narrativa. O que ele foi no Egito? Vocês estão aí, gente, na sala de aula? Foi um príncipe, né? Ok, beleza. O príncipe, o governador, vamos colocar assim. Existem as três maiores, as três até hoje, hein? As três maiores pirâmides no Egito. Existem, ó, Aminemius. 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 Me encontre um escritor no mundo e todas as pirâmides tem os seus registros, escritos, pictografia, hierógrafos, que são desenhos, que são a escrita do povo ali. Me encontre a história de Moisés registrada nessas pirâmides ou em qualquer lugar. Não, não tem. Não tem lugar nenhum. Aí eu vou acreditar que ele existiu. Cadê o registro escrito? Me encontre a história das dez pragas registradas. E não esquecendo que o povo de Israel ficou quatrocentos anos no Egito. Quatrocentos. Não existe uma história desse povo sequerado. Vou falar de José Safiná de Pameá. Cadê ele? Cadê a história dele lá no Egito? Foi governador também. Por isso que eu falo, gente, não é porque está escrito. Se está escrito, para ter aquele registro como verdade, eu preciso de um elemento científico fora da Bíblia. Aí eu tenho as pirâmides, estão em pé até hoje, esfins, muitas outras coisas. Todas com registros e escritos. Os arqueólogos todo mundo está trabalhando. Está lá. E não encontra um registro sequer. Não encontra um sequer. Estão entendendo agora o posicionamento do professor? Não é porque está escrito que é verdade. Para mim, para ser verdade, depende do elemento científico fora da Bíblia que comprova, ateste aquilo que está escrito. Tem que ter um registro. Se as pirâmides estão lá, tem que ter um registro. O nome está no de novo. Largar a carta de Moé está lá no Monte Alarate. Nós vamos chegar lá para continuar a aula. Aí o negócio vai pegar. Ah, existe o Monte Alarate, existe lá na Turquia. Está lá. Então, ficou lá. Então, vamos ver se existe comprovação científica, arqueológica para tudo isso. A Bíblia diz, isso nós vamos ver, se foi o universal, se foi o local. Primeiro nós vamos saber se é verdade ou é mito o dilúvio. Vamos começar primeiro a nisso daí. Ou de onde originou o registro do dilúvio. Ah, foi revelação? Vem novamente por Noé? Ou não? Vamos salvar a gente na próxima aula. Ah, não. Desculpa, a próxima aula é sobre o arrependimento de Deus. Deus se arrepende. Acho que é o próximo versículo. É, deixa eu ver. Agora que eu lembrei. Não, o dilúvio vem depois. Essa aula está quase pronta do dilúvio. Está pronto no versículo 4? Isso. Versículo 5. Isso. Versículo 5, não. Versículo Ismael. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a manjação dos pensamentos do coração era má continuamente? Versículo 6 de Gênesis 6. Isso. Então, arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e presura no seu coração. Próxima aula vai falar sobre arrependimento de Deus. Deus se arrepende ou não? É a próxima aula. Essa aula já está pronta. Aí, na outra aula, vamos falar sobre a questão do dilúvio. E assim, aí, talvez eu paro um pouquinho com o livro do Gênesis. E aí, a gente vai para uma outra matéria e depois a gente volta pega outros capítulos e trabalha. Pode ser assim? Pode, pode, professor. Oi? Então, o anjo seria mito? Oi? Os anjos, então, seriam mito, então, na narrativa? Na narrativa, vem de Enoque. Vem de Enoque. Tá? Na verdade, é mito porque é mito. Porque na aula passada, lembra do conceito, quem são os filhos de Deus? são anjos, descendência de sete, governadores ou deuses? Olá a todos vocês. Vamos, gente, uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode receber mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Um sucesso e tchau, tchau.